Música Fala aí, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas da comunidade aqui sobre o mini horror galera Por exemplo, o bug da Play Store, a customização de skins é verdadeira ou falsa galera E a demora de lançamento da versão 0.25 aqui no Android Então vamos começar aqui falando sobre o bug da Play Store Por que o mini horror ficou fora do ar por algum tempo Primeiro, como vocês estão vendo durante essa explicação Eu vou deixando algumas prints das conversas Como vocês estão vendo aqui agora na tela Um print de uma conversa lá no Discord Comentado pelo desenvolvedor Tiago O erro lá da Play Store não era do mini horror Mas sim, o mini horror estava fora das políticas da Play Store E assim ele foi entre aspas expulso da Play Store Como qualquer outro jogo galera E lá na China onde os desenvolvedores vivem Estava tipo na hora do trabalho Estava de madrugada Eles poderiam estar dormindo assim E eles não sabiam do problema Logo que eles chegaram no trabalho No dia seguinte No dia seguinte que ficaram a saber do problema Com todo mundo falando sobre isso galera Estourando notícias por todos os lados Falando sobre isso galera E também eles conseguirem resolver o problema muito rapidamente Como vocês viram já no fim do dia lá deles Eles já tinham consertado o problema galera E só temos de agradecer por eles consertarem o problema tão rapidamente Para além disso eles estavam a ser prejudicados galera E não é por causa dos jogadores no Minecraft denunciarem o mini horror Ou o mini horror vai acabar ou está acabando Nada disso galera Nada nada disso Então vamos continuar aqui com a demora da atualização aqui no Android Estava demorando galera Porque os desenvolvedores eram obrigados pela Play Store Que eu até falei lá no Discord Se você ainda não está no nosso Discord Confira aí o link na descrição Que eles tem que resolver um book Para eles conseguirem postar a atualização na Play Store galera Sem isso eles não conseguiam postar a atualização Porque a Play Store não deixava eles galera E por isso estava demorando Como vocês já viram Veram Que a atualização da iOS Saiu até primeiro do que a da Android O que não é de costume Costuma ser a contrário Primeiro a Android Depois a iOS E assim E também por ser uma atualização bem grande E tínhamos que resolver alguns bugs Mas a atualização já estava pronta Como vocês já viram Que eu já estava com a versão de teste E isso Mas Vamos continuar aqui com a notícia Mais polêmica galera Com a customização do skin aqui no Mini World Eu acabei postando um vídeo Há algumas semanas atrás No dia 1 de Abril Dia da mentira Para quem não sabe Sobre algumas notícias Que o Mini One divulgou aí No Discord Que saiu uma atualização E essas coisas Com um monte de coisas novas Mas era tudo Tudo entre aspas Mentira Depois ele comentou lá no chat Bem próxima de ser lançada galera Bem mas muito bem próxima Aqui neste verão Como eu já tinha falado para vocês no vídeo Que não As pessoas não entenderam bem Que o que eu falei no vídeo Eu vou deixar Um trechinho lá Aparecendo Na tela Para vocês verem Para vocês verem que eu não falei Nada disso Com a atualização Da customização do skin Ia sair Nessa versão aqui Que estamos agora galera Primeiro Primeiro vou falar para vocês As notícias aqui Da próxima atualização Galera Depois eu vou falar para vocês Das próximas Galera Em breve Talvez no verão Vai sair Uma atualização Bem da hora Galera Vou falar para vocês Dessa skin Do bloco E desse item estranho Que eu falei para vocês Vai sair No dia 1 de maio Galera A notícia foi confirmada Aí no Discord Pelo Minion No dia 1 de maio Galera Se você não assistiu Aquele vídeo Eu vou deixar aqui Nos cards Para você ver E eu vou deixar Aqui na tela Aparecendo Esses prints Agora que vocês estão vendo Um dos nossos inscritos Comentou lá No Ideias Pro Game Se eles iam adicionar Skins Assim Customização Dos skins Fazer a sua própria skin No jogo Essa notícia Vem sendo Discutida Há muito tempo Galera Desde que eu entrei No Discord Muita gente Pede isso Para conseguirmos Fazer skins E Eu acho Por exemplo Assim Que eles chegaram A um acordo Tipo Estavam a falar Em criar Um Tipo Uma aplicação Extra Só para Criar skin Assim Já tinha Já uma aplicação Extra Do Minion Para quem não sabe Mas É tudo Em chinês Assim Eles Pretendiam Transformar Em inglês Depois Em português Mas Até já está Na Play Store Eu vou deixar O link Na descrição Se vocês Quiserem baixar É tudo Xingiling E tem Até anime De Mini World Lá dentro Muito louco Eu vou deixar Print na tela Para vocês verem E vamos Continuar E vamos continuar Aqui falando Eles confirmaram Que isso aí É A customização De skin Aqui No Mini World Com essas prints Eles Eles dois Galera Os dois Desenvolvedores Principais O Big Chester E o Mini One Falou Que É Espera Para a próxima Atualização Como vocês estão Vendo aí O print Na tela Eu vou deixar As traduções Das mensagens Tudo na tela Para vocês verem Então Por isso Galera Que é muito Importante Vocês Assistirem Os vídeos Até o final Para não perder Essas notícias E depois Ficar Falar Sobre isso Com toda A gente Galera Que não Entendam Muito bem E é assim Espalhando A notícia Então Esse vídeo Vai ficando Por aqui Galera Se você gostou Deixe o seu like Compartil Para toda a comunidade De Mini World Ficar a saber Sobre isso E Fui Música Música Música